Se é para as igrejas fecharem as portas, por que a igreja do Senhor Jesus e os seus líderes não tomam a posição, a postura de convocar o povo de Deus em todo o Brasil para um dia de jejum e oração? Para Deus tirar de nosso meio todas as pragas, toda a impedição maligna que vem para atrofiar o crescimento da nossa nação, nosso país? E também barrar a obra do Senhor. Está escrito em 1 Cronica, capítulo 7, verso 14 Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu acho que há uma esperança que está em nossas mãos, o nome poderoso de Jesus Cristo. Se os líderes brasileiros, se o presidente da república, se nós convocássemos, mobilizássemos todo o povo de Deus para fazer um dia de jejum e de oração, com certeza Deus mudaria o quadro e a história do nosso país. O que está faltando mesmo é orar. O que está faltando mesmo é nós nos humilharmos, nos prostarmos diante de Deus. Cairmos aos seus pés. É isso que está faltando. Fechar a igreja não resolve o problema. Deixar o povo em casa não é... Nós temos que usar as armas que Deus nos dera, a fé e o poder do nome de Jesus e a inspiração do sangue de Cristo. São esses elementos fundamentais, básicos, que a igreja tem, que Jesus deu como ferramentas para o seu trabalho, para a obra da evangelização. Fechar a igreja, nós estamos agindo como homens naturais. Estamos agindo dentro de um princípio de naturalidade. Eu acho que todas as pessoas que a despediram, a igreja tem que usar os atributos que Deus lidera. Você não pode esperar isso na igreja católica romana. Ela não sabe nem o que é oração, não sabe nem o que é jejum, não sabe nem o que é joelho no chão. Mas nós, os crentes, sabemos o que é isso. E nós sabemos o efeito da oração. O poder da oração no nome de Jesus Cristo. Então, nós estamos na contramão da realidade bíblica, na contramão da inspiração profética, na contramão dos balizares totais da nossa fé em Cristo Jesus. É usarmos agora o poder do nome de Jesus. É todos os joelhos, todos os crentes se dobrar diante de Deus, que é na praça pública ou nos tempos em qualquer parte, e clamar, rasgar o coração para Deus mudar a história do mundo e a história do nosso país. É isso que eu recebi de Deus esta palavra esta tarde. E sempre as minhas mensagens são pautadas, somam as salmas, mas o Espírito de Deus dentro de mim está causando uma revolução. Porque os líderes, repito, não colocam o povo para orar, para buscar a Deus. E eles mesmos dão o exemplo. Por que não entrando nas câmaras secretas e palacianas de Deus para buscar a sua face adorada? Deus pode e quer mudar essa história e mudar esse quadro nostálgico. Fechar a igreja, irmão, não é a solução. A igreja é o veículo que Deus tem na terra para promover o bem-estar da humanidade. A igreja é o veículo que Deus tem na terra para promover a conciliação da família, a restauração do povo, a fraternidade das nações. A igreja é o veículo inspirativo que Deus tem na terra para que através dela e por ela o poder de Deus seja comunicado e expresso. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus desperte o presidente da república e os nossos líderes evangélicos brasileiros para tomarmos uma postura nesta hora. É nessa hora que tem que ver a igreja. É nessa hora que a igreja tem que aparecer e não se esconder. É agora. Porque os grandes avivamentos foram em horas obscuras. Mandaram João para a ilha de Patmos como um prisioneiro. Foi ali que ele pagou um preço, mas ali o céu se abriu. Sempre nos momentos mais deploráveis, mais terríveis, é que Deus mostra o escape, mostra a solução. Porque Deus quer ver a atitude. Deus quer ver a nossa ação. Deus quer ver o nosso passo, o nosso primeiro passo. Onde está a nossa fé? Os crentes estão com medo de ir para o santuário. Os pastores estão fechando as igrejas. O ministério, o ministro da saúde está pedindo para fechar as igrejas. Ora, se a igreja é o pronto-socorro espiritual, se a igreja é a agência sanadora, consoladora, abençoadora do povo, por que se retrair? Por que se trancar nesta hora? Que Deus quer ver a nossa fé. Que Deus quer ver a nossa atitude. Que Deus quer ver a nossa pujança. Que Deus quer ver o nosso esmero. É nesta hora. Senhores líderes brasileiros, por favor, falem com o presidente da república. Vamos falar com o presidente da república? Para que haja um decreto, sei lá, qualquer coisa que possa trazer o povo de Deus para o jejum, para a oração. Um dia na presença de Deus, sem tomar água, sem comer comidas sólidas e nem outros elementos, e caímos prostados em lágrimas. Como está escrito, eu creio na literalidade da palavra. Se o povo, que ele se chama pelo teu nome, se converter dos seus maus caminhos, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Olha a palavra. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está ferida. A terra está ferida. Quem pode sarar a terra? Deus, através da intercessão, através da lágrima, do jejum, do quebrantamento, da dependência do povo de Deus. O povo precisa voltar a depender de Deus, minha gente. Não podemos depender do nosso conhecimento teológico, do nosso conhecimento científico, filosófico, religioso. Nada disso. Agora é hora de depender de Deus, depender da sua graça, depender da sua misericórdia, depender do seu poder. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai extirpar o inimigo no meio de nós. Ele vai trazer abundância para a nossa terra. Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai abençoar a família. Ele vai abençoar a nação. Porque é Deus quem abençoa a nação. Se Deus não guarda a cidade. O sentinela. Como é que fica o sentinela? Vigiei vão. Então, meus amados irmãos, eu quero, nesta tarde, impulsionado pelo Espírito Santo, pedi que todos que estão ouvindo essa live, que orem comigo, que vamos buscar a Deus. Vamos dar uma marcha ré nos nossos direitos, abdicar os nossos direitos e cumprir os nossos deveres. Nos pés de Jesus, tudo se resolve. Aos pés de Jesus, tudo se resolve. Não é hora de retroceder. É hora de avançar. É hora de mostrar o potencial espiritual que a igreja do Senhor ganha. as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então, tomamos posse das armas que Deus nos dera. O sangue de Cristo, a palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo. Esses três elementos são basilares da nossa fé. É com eles que nós vencemos, afronta o pavor repentino. É com eles que nós esmagamos toda a obra do diabo, todas as potestades, todo o principado. Líderes evangélicos brasileiros, despertemos-nos do sono. E repito, em vez de fechar os nossos tempos, abramos para o jantium, abramos para a oração. Deus no céu vai responder, restaurar a nossa fé e sarar a nossa terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.